Fala Rockers, bem-vindo ao canal Rock'n Trip Estou aqui bem no alto dessa cidade que acabamos de chegar aqui Vou apresentar e mostrar alguns pontos para vocês Estamos aqui em Brasópolis, interior de Minas Gerais E vou contar um pouquinho da história de Brasópolis, a importância que tem essa cidade para o nosso país Então nós vamos descer para lá Antes, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe e vamos lá Vamos lá, vamos conhecer Brasópolis Cidade que tem um dos observatórios mais importantes do Brasil Vamos lá Bom, aqui Rockers descemos É uma das entradas aqui de Brasópolis, em Minas Gerais Vamos conhecer um pouquinho da cidade aí Do nosso ex-presidente da república, vamos lá Brasópolis é típico daquela cidadezinha pequena do interior Vamos até a praça central ali, conhecer um pouquinho Vamos chegando aqui no centrinho de Brasópolis Onde tem a igreja matriz, né A igreja central aqui da cidade Aqui ao lado da igreja Tem o clube Venceslau Bras O clube aí tem quase 100 anos Está restaurado aqui, ó, bacana Aqui é a praça central Aqui é a polícia militar Aqui é São os preparativos já para o Natal, né Ó, essa igreja principal aqui, ó Em frente à praça aqui, ó E a igreja Tem aqui um busto Do senhor Francisco Brás Foi um grande benfeitor aqui Um grande fazendeiro da região E era o pai E era o pai Do Venceslau Brás Que foi presidente da república do Brasil Isso aí Aqui é dentro da igreja Os detalhes dessas igrejas Antigas são sensacionais Vamos seguir aqui conhecendo a cidade, vamos lá Essas igrejas antigas tinham uns detalhes O pessoal tinha um capricho, né Aqui a avenida principal, ó Carnaval aqui também é bom, hein O bicho pega aqui Vamos lá Tem um restaurante bom aqui, ó Comida caseira Bom, gente Aqui em Brasópolis Restaurante, tradição de família Do baixinho aqui, ó É bom Barato Vamos comer aqui, ó Aqui, ó É simples, mas Dez reais o prato de comida aqui, ó Pô, tô foda Aqui dos mineiros é isso, cara Arroz e feijão Os caras põem macarrão junto Mas vamos lá Que a fome tá grande Aqui tô saindo da praça principal Dando uma descida aqui, ó A gente vai até o mercado municipal aqui De Brasópolis Aqui, ó Vamos dar uma passada lá dentro Só pra ver o que tem de interessante Aqui em Brasópolis tem Muitos casarões antigos aqui, ó Tem um restaurantinho Tem uns box Pra vender roupas Pra vender roupas Rações Milho As primeiras coisas que eles construíam Numa cidade era O mercado municipal aqui Também tem 100 anos E a igreja, né É fundamental Mercadinho Tem um açougue aqui, ó Vende linguiças artesanais É isso Agora subimos um pouquinho aqui Na cidade Chegamos ao O famoso castelinho É um dos pontos aí Turísticos da Cidade de Brasópolis O castelinho foi construído Na década de 40 Pelo doutor Carlos Pioli Que tinha um sonho De ter um castelo No estilo Medieval Infelizmente ele tá Fechado nesse momento Mas vocês conhecem Um pouquinho aqui Por fora Então Brasópolis também Além do observatório Tem aqui um castelinho Vamos seguir aqui Na cidade Vamos ao santuário Agora Vamos descendo aqui Vamos chegar aqui Na Rodoviária De Brasópolis Olha só Aqui Em cima é a câmara Municipal E a rodoviária Que tá sendo reformada E agora vamos subir aqui Pra chegar no santuário Vamos agora Tamo aqui Saindo do centro Chegamos aqui Perto da entrada da cidade É onde Está o santuário De Nossa Senhora Aparecida Aqui ó Aqui é antigo Aqui é do século 18 Apesar da igreja matriz Será maior A principal Mas aqui é a mais antiga Ficou como um santuário De Nossa Senhora Aparecida Aqui é um colégio Bem antigo Aqui é a escola estadual Técnico industrial Tancredo Neves Aqui a arquitetura É bem antiga Século Passado também Aqui ao lado Aqui ao lado Você encontra o colégio Imaculada Conceição Prédio também histórico Antigo Onde tem a educação infantil Fundamental e médio Aqui ó Funciona até nos dias de hoje Tem cursos profissionalizantes Também aqui E é isso Rockers Um pouquinho da cidade de Brasópolis Agora vamos ver se a gente consegue passar No principal ponto turístico da cidade Que é o observatório Um dos mais importantes do Brasil Vamos lá Brasópolis Interior de Minas Gerais É uma cidade importante Por quê? Porque aqui É a cidade De um dos ex-presidentes do Brasil Chamado Wenceslau Brás Que foi presidente do Brasil Entre 1914 E 1918 Brasópolis O nome já vem Desse sobrenome Do presidente Wenceslau Brás Seu pai era o Francisco Brás Que era um fazendeiro Um cara importante aqui da região E aqui o observatório É a subida São 12 quilômetros da estrada Até chegar no observatório Que é um dos maiores E mais importantes do Brasil O observatório Pico dos dias Mas Você tem que agendar Para fazer a visita Então chegamos lá Infelizmente está fechado Não vou poder mostrar lá por dentro Mas fica aí a dica Brásópolis Foi fundado aí Oficialmente No dia 16 de setembro de 1901 Ou seja Há 120 anos Oficialmente E Wenceslau Brás É o filho ilustre da terra Então Nós vamos Passar Aqui do lado do Observatório Tem um mirante Da Vó Cotinha Que você avista aqui Todo o vale aqui É onde o pessoal Também Salta de Asa Delta Então Vamos agora Conhecer alguns pontos Da Azópolis Atualmente tem 14 mil habitantes O Observatório Fica a 1864 metros Acima do nível do mar Olha que Imagem maravilhosa Bom Rockers Estou parado aqui Na estrada do Cancã Antes de você Entrar na cidade De Brásópolis A direita Tem uma plaquinha Pedra da Baleia Está aqui atrás Olha Lá em cima É onde alguns montanhistas Praticam Aqui o rapel Já estão Estudando a possibilidade De abrir uma via De acesso Até o topo Vou mostrar mais de perto Aqui A Pedra da Baleia Você pega essa estradinha Aqui Vai sair lá no topo Da pedra E depois Faz a escalada A pé Infelizmente Não vai dar para eu fazer Agora nesse momento Vamos aproximando aqui Pedra do Cancã Mais conhecida Como Pedra da Baleia E aqui tem a estradinha De terra Que você segue também A estrada do Cancã Aqui Você vai sair Lá do outro lado Da pedra É bem alta Bem bacana Aqui Pedra da Baleia Em Brásópolis Bom Rockers Com essa vista maravilhosa Aqui Nós vamos encerrando Esse vídeo Quem puder Venha conhecer Brásópolis Sul de Minas Gerais Se inscreva no canal Dê seu like E vamos que vamos Até o próximo Se Deus quiser Valeu Rockers E se inscreva no canal E se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto